E aí pessoal, voltamos aqui na última parte, nós estávamos investigando as outras partes do museu né Pegamos uma metranca, pegamos uma chavinha E agora vamos reinvestigar os outros cantos A chavinha que nós pegamos é da sala de tortura né E aqui não pode ir porque está com a toxina maléfica Deixa eu ir daqui Deixa eu ir Olha, aqui é a escadinha inicial né Será que ela achava que nós pegamos daqui Ah não, é lá do outro canto É daquele corredor né É aqui Vixe a seninha Você sabe hein velho Sim Muito obrigado, você apareceu na hora certa, vai ser demais Piu Tarigato vovô O zero mistério agora que tem aqui Bosta Trubiu Trubic trubel Chica de pé Ai, vixe Olha as torturas satânicas, vixe o capitão Olha Rasgou a banha do véio Vixe, tem vários capeta aqui Sofra bichinha Sofra bichinha Cinta Corra Corra Vixe Como que estava essa putinha Eita Eita Ai meu Deus Chorou Caralho Coisa maléfica Solte-me Coitado velho Gêmeo Capeta Vai Capeta O outro Será Foi embora Tem mais um ali Cadáver podre Vixe Uma daquelas câmaras de espeto Lembra do Demento Quando a Fiona se esconde dentro daquelas câmaras de espeto Então Só que está presa no teto Salinha grotesca essa Aqui ó, alguma dessa Ai, ai Filha de piranha Vagabuda Cinta Gema Solte-me Jó Sofra Capetudinha Tome na pança Foi embora Maligno estou Manivela Cast Arigato Olha Imagina Ai Sai puta burra Vagabuda lixeira O que mais tem pra cá Vamos ver aqui essas beirinhas Musiquinha diabólica Olha No chão No chão Lesa Olha o capeta gritando Ah, ele está aqui em cima da mesa Orifício Será que tem que usar uma manivela aqui É um boneco Ai Tio capeta lá dentro Caralho 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 Arigato Remedinho Quando tu vira lá Aqui saia das orestes Meu Deus Esse joguinho está cada vez mais diabólico Uma porta para lá Um corredor para cá Estou em paniquinho Quero save Cadê o véio que não aparece? Biblioteca Ele está vindo Sote Não me morda Sinta a dorzinha Gema Caralho De nuca Desencapitou Fica longe, cão Vamos ver aqui Não tem nada Biblioteca Vixe Tem aqui lá em cima Também desse lugar Coreua Chave 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 da gaveta Será que é lá do começo? A porra A pequena rachadela 20 e 26 Que isso? 18 para a esquerda 2 para a direita 6 para a direita Meu pai do céu Deve ser a hora desse relógio Deve ter que ser possível acertar Já vindo aqui Que isto? Anotações supremas O que é? O que é? O que é? Amém. MISTERIOZINHOS INFERNAIS! Que isto? Ai, bosta! Ufa, velho! Parece que a Miss Sutton esteja aqui. Estas papias são, provavelmente, dela. Mas, por que ela deveria deixá-las por trás? A gente deveria ir para a exposição. Se ela sentiu que a statue esteja em perigo, e inclinou a acreditar que ela esteja a esse risco. Você deveria ir atrás dela. Veja-se ao redor da biblioteca, para ver se existem outras coisas. Você falou, o mundo parou. E o jogo travou. Ai! Tarigatou, velho! É assim que eu gosto. Muitos saves. 40 minutos. Com soda. Então, já temos uma pistazinha do quebra-cabeça muito maléfico. O que mais? Vamos olhar tudo aqui. Ali nós não entrou ainda. Soriwa. Livros das Horas. Carai, tem um poste iluminatório aqui em cima. Aqui no... dentro da biblioteca. Coisa estranha. Deixa eu ver o que tem naquela salinha de baixo. Salinha pequena. Tem uma subição. Tem mais porta. Espero que não tenha nenhum item importante nessas prateleiras, então vou ter que investigar tudo. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Será? Quem sabe? Música do cão. Outra passagem maléfica. Primeiramente, deixa eu ver o que tem aqui. Zero. Vixi. Lugarzinho pequeno. Ai, velho. Solte-me. Pultinho insolente. Vagabundinho decente. Tô me emporretada na mente. Vem, ó. Contaminamento. Eu vou fugir. Não tem nada de bom. Parece a biblioteca do Demento, com o segundo andarzinho. Ficou com um bug preso. Trouxa. Tome na mão. Tome na perna. Tome na orelha. Tome na orelha. toda saia toda a mão chorou com bug ficou e o capeta se desencapitou trouxa tem nada nesses bichos que isto a musiqueta maligna que bosta é essa é um botãozinho deixa eu ver aqui outra decepção vixi lugarzinho escroto é musiquinha será que está porra do chave sabe em outras chavinhas das horas que isto vixi Será que era a carta do pai dele? Doutor Dane Acho que é, né? Não lembro Notas de vitória É isso mesmo Dane, é isso mesmo Papaizinho Ó papai Coreuá, cofre Como que se aciona isto? Como está se acionando isto? Você está ficando preso Não dá pra acessar Menos mal Por enquanto Mas eu acho que vai ter que abrir esse cofre sim Até se pegou a senha, né? Se aquela senha não for do relógio, é do cofre Ou vice-versa Ah, demos a volta em tudo aqui Não precisou nem de escadinha Olá velho Me dê-me save Me dê-me save Que eu sou viciado de save São nove e cinquenta da manhã agora Ai, que preguicinha Não dá pra examinar mais do que isso, né? Então, já demos a volta na Tailândia Inteiro, né? Pretende aceder ao inventário O que é isto? Olha Dá pra guardar as coisas com ele, será? L1 R1 Ali, ó Botão dar Dá pra entregar os itens pra ele Quando inventaram encher Super misterioso Muito mais, ora Chames ver Documentos Objetos Chave d'ala oeste Aqueles assassinos estavam à procura dessa chave Soushite Konokagi wa Doko ikundaroka no tsukai machau ka Ala oeste Tá bom Agora que me lasquei-me Onde eu vou usar esta chavinha? Mas deu tudo a volta ali em tudo, né? Tem essa porta Eu tenho uma raiva quando os caras falam Ala oeste Região centro-oeste Vá lá para o sudeste Porque eu não sei Né? O mapa também não explica nada Não fala que canto é que canto Soushite Aqui já foi tudo investigado Né? Já vimos tudo aqui Pera aí Tem uma escada ali? Ah não É só o bug da parede Coisa satânica Que você tá olhando aqui, mano Tem um sebo lá na liberdade Que é um sebo Muito misterioso Mais de 7 mil prateleiras de livro E quanto mais você anda Mais você se perde E quanto mais você se perde Mais portinhas satânicas você encontra E tem uma parte Que tem uma escadinha Muito estreita E uma portinha totalmente bloqueada Muito satânica E tem vários livros japas lá Muitos lindos Mais é de cá? Nem sei Tô falando bosta Mais é de cá Vamos ter que achar O lugar onde se usa esta chavinha das horas O importante é que nós já deu save, né? Então Fica falando bosta e nem lembra Do caminho que veio Engraçada a cabeça dele Fica rodopiando e girando satanicamente Em todas as direções Ah, os caras estavam procurando essa chave Isso mesmo, né? Lembra? Vou me esfrugir Trouxa Deixa eu equipar a minha metranca Ainda tem que me acostumar com esse inventário Esse inventário parece o Silent Hill, né? Que você muda assim pra cima As direções E pros lados Carabina Capeta não me acha Não me persegue True Black Que trouxa Me deu uma canada Levanta, putinha Vamos que ele carrega automaticamente Charfster Deve ter outro capeta aqui Deixa eu equipar Pra mexer Vixe Está esbugada? Me deu tapa na mente Vixe, duas puta A putinha está ali Lesa na mente Morra, vagabundo Vagabundística Então é isso aí pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Espero que esteja gostando Abraço pra vocês E fui embora E cheguei Tchau É isso aí Tchau Obrigado.